Temos três retas e temos de determinar quais delas são paralelas. A reta A, como é evidente, não podem ser paralelas a si mesmas. Terão de ser paralelas em relação a uma das outras três retas. A equação da reta A é y igual a 3 quartos de x menos 4. A reta B é 4y menos 20 igual a menos 3x. A reta C é menos 3x mais 4y igual a 40. Para determinar se alguma destas retas é paralela à outra, só temos de comparar os declives. Se algumas destas retas tiverem o mesmo declive e forem retas diferentes, terão ordenadas na origem diferentes e, então, serão paralelas. O declive da reta A é muito fácil de determinar. Já nos é apresentada na forma da equação reduzida da reta. Isto é, mx mais b. O declive é 3 quartos e, ordenada na origem, que não é muito relevante para encontrarmos retas paralelas, é menos 4. Vejamos quais são os declives das outras retas. Esta não nos é apresentada em nenhuma das formas habituais. Não está na forma canónica a equação reduzida de reta ou a equação da reta dados um ponto e um declive. Mas vamos lá ver qual é o declive desta reta. Para passarmos isto para a equação reduzida da reta, que é a forma mais fácil para determinar o declive, vamos adicionar 20 a ambos os lados da equação. Adicionamos 20 a ambos os lados. No lado esquerdo estes cancelam-se. Foi para isso que adicionámos o 20. E ficamos com 4y igual a menos 3x mais 20. Agora podemos dividir tudo por 4. Dividimos tudo por 4. Vamos dividir ambos os lados da equação por 4. e ficamos com y igual a menos 3 quartos de x mais 5. Neste caso, a ordenada na origem é 5. Mas o mais importante é que o declive é menos 3 quartos. É diferente deste. Este é menos 3 quartos. E este é mais 3 quartos. Estas duas retas não são paralelas. Avancemos para esta, que está na forma canónica. Vamos passar o termo com x para o outro lado. Para isso, adicionamos 3x a ambos os lados da equação. Adicionamos 3x a ambos os lados desta equação. No lado esquerdo estes cancelam-se. E ficamos com 4y igual a 3x mais 40. Ou 40 mais 3x é igual. Agora podemos dividir ambos os lados por 4. Temos de dividir todos os termos por 4. No lado esquerdo ficamos com y. No lado direito ficamos com 3 quartos de x mais 10. Aqui o declive é 3 quartos. E a ordenada na origem, se quisermos saber, é 10. Então esta reta e esta têm precisamente o mesmo declive. 3 quartos. Mas são retas diferentes, porque têm ordenadas na origem diferentes. Assim sendo, já sabemos que A e C são paralelas. E B não é paralela a nenhuma das outras duas.